O sonho era de apenas conhecer um dos maiores eventos multiesportivos do mundo, o Arnold Classic. Mas acabou participando e trazendo a medalha pela conquista do terceiro lugar na modalidade Strongman. É muito emocionante ganhar, ficar em terceiro lugar, entre os melhores do Brasil, né? Eu participei da categoria até 80 quilos e a modalidade Strongman é uma modalidade que tem tombos de pneu, tem log, tem puxar caminhão, são modalidades que exigem muito do atleta. Modalidades que tem muita carga, uma carga muito grande, tem um treinamento muito contínuo dos atletas. Em sua terceira edição brasileira, a competição contou com a presença ilustre do astro e idealizador do evento, o Arnold Schwarzenegger, na cidade do Rio de Janeiro. Carlos, que já é campeão estadual em outra modalidade, competiu na categoria até 80 quilos, com mais sete atletas brasileiros. Ele conta como foi participar pela primeira vez de uma competição fora do estado. Foi muito emocionante porque é um evento muito grandioso no Brasil, é um evento que tem mais de 27 modalidades esportivas, né? E foi a primeira vez que eu estive participando do evento e consegui trazer para Linhares o terceiro lugar no Strongman. Com muito treino diário e uma alimentação extremamente regrada e balanceada, Carlos se prepara então para mais um campeonato que acontece no próximo dia 11 de julho aqui em Linhares. O próximo alvo está competindo na Copa Transformers, que acontece dia 11 de julho, e no dia 25 de julho está competindo no estadual de Power Lift e tentar manter o meu título de campeão estadual de Power Lift. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho